Nesse vídeo separei o top 3 cartões de crédito do Banco Itaú com anuidade grátis e fácil aprovação. E irei te mostrar os benefícios que cada um desses cartões oferece. Se por um acaso você se interessar, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você estar acessando e pedindo seu cartão. Quero lembrar para vocês que temos um grupo de WhatsApp disponível aqui do canal. Caso você esteja interessado em entrar e tirar suas dúvidas, vou deixar também na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado, tá bom? Lá tem muita gente participando e você pode tirar suas dúvidas e compartilhar o conhecimento que você tem disponível, tá bom? Te aguardo lá. Bom galera, sem mais delongas, roda a vinheta e vem comigo para o primeiro cartão dessa lista. Bom pessoal, já estou aqui no site do Itaú Cartões com o cartão Samsung Itaucard Platinum, né? E aqui ele já começa de cara dizendo que a renda mínima é R$ 800,00. E anuidade é grátis no plano Samsung Itaucard. E já no plano Samsung Plus você paga R$ 19,90. E a pontuação? A cada R$ 4,00 você ganha um ponto e up no plano Samsung Plus. Conheça os benefícios do cartão Samsung Platinum. Experiência digital completa? Você conta com um app exclusivo para ter as experiências completas com o seu Samsung. Nele você pode fazer todas as suas gestões do cartão, ajustar o limite, pagar faturas e acessar descontos e muito mais. E um detalhe bem interessante é que você não precisa esperar o seu cartão físico chegar. Você pode fazer o uso imediato do cartão logo após a aprovação usando seu cartão virtual ou seu Samsung Pay, que é a carteira digital. Você pode pagar também suas compras por aproximação usando sua carteira digital Samsung Pay. Você ainda conta com descontos exclusivos em produto nas lojas Samsung, como parcelamento diferenciado em até 24 vezes sem juros em compras nas lojas da Samsung e nos sites. Esse cartão conta com a tecnologia Contactless, a tecnologia por aproximação, que aproximou pagou. Você tem disponível também a tag Itaú, livre de mensalidades. Acumule pontos na IUP. Ganhe um ponto a cada R$ 4 gasto no seu Samsung Itaucard. Você pode trocar esses pontos por milhas e também utilizar no Shopping IUP. Através de compras, você compra um produto e você pode estar levando outro de brinde. Lembrando que após a aprovação do seu cartão, é necessário finalizar o seu cadastro e escolher o seu plano no aplicativo Samsung Itaucard. Para receber o seu cartão em casa. Já no plano Plus, os valores serão lançados na sua fatura com a descrição e a anuidade diferenciada Samsung Plus. E para preencher a proposta desse cartão do Itaú, é bem simples. Você vem na opção Peça Agora. Em seguida, você vai informar os seus dados, como CPF, nome completo, e-mail, número do celular e clicar na opção Próximo. E após você concluir todo esse procedimento, você vai aguardar o retorno do Itaú, informando se você foi aprovado ou não nesse cartão. E o nosso segundo cartão da lista, é o cartão Magalu Visa Platinum. Ele exige uma renda mínima de R$ 800,00. E a anuidade é grátis. Ele não pontua no programa de pontos. Aqui abaixo, ele fala mais detalhado sobre o cartão. Você conta com o cartão sem anuidade, com diversos benefícios, dentro e fora do Magalu. Dinheiro de volta no Magalu Ative a sua conta digital no Magalu Pay, no Super App Magalu, para ganhar 2% de dinheiro de volta em todas as suas compras dentro do Magazine Luiza. O prazo para recebimento do dinheiro de volta na carteira digital Magalu Pay é de até 30 dias após a realização da compra na loja, no aplicativo ou no site do Magazine Luiza. O parcelamento é diferenciado. Parcele suas compras no app, site e lojas do Magalu em até 24 vezes com seu cartão Magalu. Parcerias e benefícios São diversos descontos incríveis em artigos esportivos, modas, cosméticos, farmácias e muito mais. Tudo isso dentro do seu app Cartão Luiza em parcerias e benefícios. Visa Platinum Aproveite todos os benefícios exclusivos oferecidos pelo Visa Platinum. Serviço de assistência em viagem, seguro para veículo de locadora, seguro de emergência médica internacional, free wallet em restaurantes e shoppings. Programa Vai de Visa Aproveite as vantagens exclusivas do programa Vai de Visa, ofertas e descontos em muitos parceiros. E para solicitar a proposta de aprovação desse cartão, é bem simples. Leve em torno de 5 minutos. Você vai informar o seu CPF, seu nome completo, e-mail e celular. Em seguida você vai avançar em próximo e complementar os seus dados. E aí é só aguardar o retorno da análise. E aí é só aguardar o retorno da proposta. E o terceiro cartão você já conhece. É o Clique Platinum na bandeira Visa ou Mastercard. A sua anuidade é isenta para sempre. Você não vai pagar nenhum valor por esse cartão. Tanto pedindo na bandeira Visa ou Mastercard. Além do mais, ele não exige comprovação de renda. E aqui vai alguns dos benefícios desse cartão Clique Platinum. Mais limite. Seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês. Basta todos os meses usar o seu cartão. Pagar as faturas até a data do vencimento. E manter o nome limpo. Consulte condições após a aprovação. Você conta também com a tag Itaú livre de mensalidade. Aplicativo Itaú Card. Conte com as facilidades do app Itaú Card. Para acompanhar seus gastos online. Pagar sua fatura e conferir os descontos e muito mais. Com o Itaú Clique é simples assim. Você pode cadastrar seu cartão nas carteiras digitais. Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. De forma gratuita. E pague por aproximação usando seu celular ou relógio. Cartão virtual. Você pode gerar um cartão virtual temporário. Ou recorrente pelo aplicativo Itaú Card. E garantir ainda mais segurança e praticidade nas compras online. Além de proteger os dados do seu cartão físico contra golpes na internet. Pontos e UP. Ganhe 3 pontos a cada real gasto no shopping UP. E mais. Esse cartão conta com o pagamento por aproximação. A famosa tecnologia NFC. Mas se desejar você pode inativar essa função. E lembrando que esse é o cartão de entrada do Banco Itaú. A partir desse cartão. Você pode conseguir vários benefícios e cartões no Banco Itaú. E para solicitar esse cartão. É muito simples. Você vai preencher a proposta. Informando o seu CPF. Nome completo. E-mail e celular. E aí você vai avançar para a próxima página. E completar as informações. Aí você vai aguardar o prazo de 5 minutos. O retorno da proposta. Informando se você foi aprovado ou não. Tá aí galera. Esse foi o nosso top 3 de hoje aqui do canal. Os 3 cartões tops aí. Do Banco Itaú. Caso você tenha interesse em algum desses cartões. Vou deixar na descrição desse vídeo. Para você solicitar o seu. Tá bom? E caso você queira participar do nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. E lá você pode tirar suas dúvidas. E compartilhar suas experiências. Com os nossos demais participantes. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!